O navio que trouxe o morto Arthur para Avalon saiu para a Cove de Espírito. Mas uma terrível estoura. E foi a última vez que qualquer um ouviu do rei e futuro. Precisamos encontrar o navio primeiro, e depois o rei. Sr. Balin me diz que a área está infestada com os mortos vivos. Com o rei Arthur para longe. Vamos lá, vai ter inimigo morto vivo e vai ter um herói recrutável. Bacana. Vamos iniciar essa missão. Lembrando que o Sr. Hector está todo fudido. E o Sr. Balin está no hospital. Então, vai ficar um dia na catedral. Aí a gente pode tirar ele da catedral. Enquanto isso, o Sr. Hector vai ficar um dia no hospital. Depois a gente pode voltar a usar eles. Eu vou ficar rotacionando os personagens. O Sr. K no hospital, aí o Balin no lugar dele e por aí vai. Vou ter que levar dois arqueiros para aumentar o tamanho do grupo, né? Vambora. Enseada sussurrante. Lembrando, galera, eu estou gravando diretão e não vou conseguir agradecer todo mundo que dá like nos vídeos. Finalmente. Arthur's ship não está longe daqui. No final do caminho. Eu quero agradecer pelo menos o pessoal que fica dando like no vídeo, pô. Diogo Troia. Que tem canal no YouTube. O Ian. Discípulo. Todo mundo comparece nas lives. Albano. Vocês estão ajudando muito o canal aí, mano. Estão ajudando demais aí. E aí. Daqui a pouco a gente bate um card de inscritos. O canal fica monetizado. O mundo fica sabendo que eu existo. Eu começo a ganhar as keys dos jogos e a gente joga tudo antecipado aí. Eu vou ver o navio que levou o rei Arthur para Avalon. Antes de algo terrível aconteceu. O novo navio que ela está dizendo. O que aconteceu? A gente está vendo eles falando desse navio desde o começo do jogo. E a gente até agora não viu. Esse navio. O que aconteceu? Não é assim. Não é assim. Não é isso? Lá. Vamos... Vamos agora. Não é isso. O que tem aqui em cima? Tá, não vou vim aqui em baixo ainda não, peraí, vamo olhar aqui primeiro, ok, ele só falou do oceano, eu nunca li nenhum livro sobre rei Arthur galera, quem puder deixar informações sobre a história nos comentários aí seria interessante, caramba! Ok, tá, vamo explodir logo esse inimigo aqui? Eu estou pronto! Eita porra, gastei a flecha de fogo, tá, não tem problema não, a gente dá mais dano em quem tem, em quem é, recebe apunhalada pelas costas com o nosso Sir Yvain. A Lady Jindraine está com um ferimento e reduz a chance dela acertar, mas isso só vai afetar a gente se a gente estiver muito, muito machucado. Não consigo derrubar ele não? Pronto, derrubei. O inimigo caído no chão é ó, porrada. Vim pra cá com o Sir Kay, o Sir Kay que está com a vitalidade baixa, porém está com a vida cheia né? Nossa, nossa, nossa. Eu já antecipo já a chegada dos caras aqui. Vim pra cá com o Sir Kay. Nossa, não morre o bicho. Quero esperar a sua comandade. Boa. Eu serve o Lorde. Morre. Tá, seguinte. A gente tem que aproveitar a brecha e acertar os inimigos pelas costas aqui. Nossa, eu errei. Maravilha. Aconteceu o que eu não queria que acontecesse. Ah. Vim pra cá. Tomara que não dê merda aqui. Ok. A Banshee tirou ponto de todo mundo. Meu Deus do céu. Que inimiga filha da... Tá, vamos explodir esse... Esqueleto aqui. Vim pra cá. Deixada nas costas. Ó, tá morto. No próximo turno ele morre. O Lorde é meu witness. Beleza, esse aqui também vai morrer no próximo turno. Olha que sacanagem, mano, que ela fez com a gente. Porra, tirou os pontos de todo mundo. Da Overwatch aqui com o Sir Kay? Não, peraí. O que que eu faço agora, mano? Eu só passava, hein? Foda-se. Ela, peraí. Não, peraí. Você tá respirando. Cara, eu vou dizer uma coisa. Que missão fodir, dessa Oakland. Eu estou pronto Kneel before your king Beleza Cara, não acredito que esse bicho sobreviveu Ai, maldito Morre Pronto, queima a Banshee, desgraçada Banshee, filha da puta Eu preciso de ajuda Isso é apenas uma maldita Não é o seu tempo para ir, meu amigo Eu estou aqui para servir Caramba, mano Banshee deixou ele com febre Estou com esse debuff aqui, ele sofre o dobro de dano de sangramento É Mano Mulher errando a flechada Para meu Camelot Desgraçada Usou de novo Matar você, filha da puta E fugiu Vamos encontrar de novo Vamos encontrar de novo o jogo meio que deu uma bugada aqui na minha câmera, não deu, que estranho, pô o jogo deu uma, uma mexida na câmera, mais trinquete Naufrágil, nossa, parece que esse cara não tá vivo não, parece que ele nem é, nem sei lá mano, parece um morto vivo o sinistro shall bleed, vou pegar o meu dano, aumentar o meu dano aqui mano, que os bichos estão pesadão aqui a a a a a m Próximo dia. 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 o fogo de Bale me guiou através das estrelas de outros mundos. Acontece e recupera. Bem restado e pronto! Quando a noite da noite veio aqui, ele matou cada e cada enchantress da senhora. E ele estava se divertindo, como eu poderia dizer. Eu vou te ensinar. Você nunca vai deixar esse lugar. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Fogo! Tiro! Caramba, deu muito dano, hein? Deu tipo muito dano. Tá, vamos lá. A Banshee é muito forte. Tem aquele problema da Banshee. A Banshee é tão forte que ela vai dar um grito. A Banshee é minha espécie. Ela vai simplesmente gritar, vai todo mundo correr. Vai todo mundo ficar sem ponto. Ah, mano. Como é que você erra a flechada, minha filha? Eu estou pronta. Uma armadilha aqui. 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 E sem ponto para ocultar. Droga! Eu posso levar eles todos. Ouro watch. Pronto. Desgraçada. Resolveu atacar ao invés de gritar na gente. Desgraçada. Resolveu atacar ao invés de gritar na gente. Isso me acusou. Deixe-me cortá-lo de tamanho. Desgraçada. Morre. Beleza. Derruba aqui. Derruba. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Morre. Sério que eu não tenho? Vamos jogar uma armadilha aqui. 1... Um... Estou aqui para morrer. Estamos aqui para sentionar. Precisa morrer Aí sim, hein? Vem pra cá Time to feed the Ravens I am here to serve Caramba, eu fiz merda Pulo não deu pra Bom, vou queimar isso aqui então Tudo de longe A mulher errou Cara, a mulher não para de errar o tiro, velho Minha filha, você tem que ir no ofitalmo Menina cega Ah, Banshee Ah, Banshee Eu estou aqui para... Eu posso levar todos Os caras vão desmaiar Os caras vão desmaiar Tomar dois de dano de fogo Os caras vão desmaiar Vem pra cá para se proteger Vem pra cá para se proteger Taca fogo nele Matar a gente não consegue Matar a gente não consegue Mas fogo dá pra atacar Ele vai andar Vai perder vida Eu estou morto Morreu, beleza Seguinte Eu estou pronto Próximo turno Próximo turno eu acabo com essa... com essa Banshee O Lorde é minha witness Foi mal tosse galera Toma Panshee Cê da puta Tá Tá pronto pra lutar Bate nas costas da Banshee, mano Toma roubadinha Nossa Pronto, tomei poção com todo mundo Pra que a gente esteja muito forte no confronto final Que que é isso? Então é assim que eu vou ver ela de novo Minha desculpa Esse é o corpo da esposa dele? Que solda? Caramba, mano Não tinha percebido Mais means to our courts O Lord Giveth Coitado, mano O Sr. Tristão Ele tá bem O Sr. Tristão tá triste agora, né Teve o esqueletinho da esposa dela ali Da esposa dele Vambora O Sr. Tristão O Sr. Tristão Me dizia que ela renuncia nossa amada E ainda Ela spendia algumas nights aqui You assiste o bale-fio Que guiou meu船 Para Avalon Está O magico Bale-fio Every time I get this close, the banshee stops me from lighting the fire. No! Don't you dare to light the fire! You will only unleash more pain and sorrow. I will have to go to the banshee. That's funny. We're going to die. I am here to serve. Come here. Blessings! Porra, um de vida, cara Sacanagem isso Não é justo, não Sacanagem esse jogo Batei aqui no grandão Sir Kay protege os caras aqui Amadilha, vou jogar bem aqui É a única maneira de atacar o Sir Kay, né Ele é vindo por aqui Vou vir pra cá O grandão vai levantar Nossa senhora Banshee, filha da puta, cara Boa, matou Eu até poderia Separar todo mundo Mas a Banshee ia matar de qualquer jeito Vou tacar fogo aqui Boa, morreu Ah Cara, vamos vir pra cá Seguinte O camponeizinho morreu Blessings Amém O camponeizinho morreu Com licença Abre 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 Hum, vamos lá, eu vou usar o Tristão pra bater na Banshee Mata aqui, vem pra cá, é o jeito mano, devagar, vai devagar aqui Vai lá, Tristão, vai lá, bate na Banshee, essa habilidade de pula é muito boa Pronto, bate na Banshee, deixa ela com a vida baixa Eu estou aqui para servir O Senhor é minha viagem Descubra com a vilidade Ah, mano, a mulher é a flechada, cara, como é que pode, cara? Tá, vamos lá, vamos varar todo mundo 25% de chance é pouco, cara Não sei como que ela está errando as flechadas Não caiu no chão, mano, caramba A armadura é muito bom Vamos vir para as costas da desgraçada aqui Sempre bater nas costas dela Eu não posso pegar mais disso Mano Eu estou pronto Olha o dano que ele levou, cara Vou tomar uma porção de armadura, que eu não sei se ele vai morrer Nel, antes de você Bênis Bênis Tentando seu comando Eu estou pronto Cara Que Banshee escrota A gente tem dois turnos para matar essa Banshee Trenou vida 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 Finalmente Ela está errada e fraca Eu vou agirar o fogo agora Ah Vida A Banshee era a esposa dele E você conhece o preço, agora que eu estou livre, não estou permitida de ficar, adiante Eu sinto que eu vou encontrar você novamente Isolda, eu sinto Obrigado por isso, eu lhe vou lutar para sempre Certo, mas você mentiu para mim Nights don't lie, I only omitted parts of the truth Hmm Espera que eu confie em você depois disso tudo? I told you that you must light the bell fire to break the curse It was true, but it was never my curse O fogo libertou a alma dela, é isso? Exatamente E agora que Isolda está livre, eu finalmente posso deixar esse lugar também E onde está Rei Arthur? Antes de que ele me matasse, a criatura da escuridão que ele tinha se tornou Ele me disse algo Ele está baseado pela magia para o lago segredo da senhora E onde está o lago? Muito atraente, agora vamos embora deste lugar desolado Caramba, mano O Sir Kay vai ter que ir para o hospital, galera Sem condições de ter ele na próxima missão Beleza Uma armadura média Uma armadura média Joia Dinheiro Cara, que missão foda, mano Vambora Beleza Ele é sábio Sábio consegue usar... Eu acho que sábio não usa esse tipo de item O pedido de Lady Jindrane Sou obrigado a admitir Lady Jindrane é persistente Ela afirma ter sido visitada por Sir Percevante Ah, tá Ah, vai lá Vai atrás do Santo Graal Vai Deixa ela ir Agora que a gente tem o Sir Tristão aqui Heróis aspirantes Ah, eu tenho que desbloquear negócio de recrutamento na távola redonda, é Desbloqueei espaço de herói Vamos pegar isso aqui Pronto, Sir Tristão Pode vir, Sir Tristão Aê Sir Balan teve ferimentos curados Dá pra levar ele na próxima missão Vamos colocar o Sir Kay pra... Pra se curar aqui Quatro missões, mano Quatro missões é muito tempo pra curar um personagem Vai mesmo assim Mas peraí, vamos aumentar aqui, ó Não tem como Vai rápido Tem dinheiro Vai rápido Você Vai rápido também Na real não Três missões, vai Eu não preciso de você tanto assim Nova recompensa disponível Ciência da Resilência Concede mais dois marcadores de ferimentos O que seria isso? Ah, vou consumir com bala Tá bom Bom, vamos lá Galera, é o seguinte Muito obrigado por terem assistido aqui Deixa eu ver se tem algum evento Ah, julgamento do castelão Alguns podem dizer que não sou a pessoa certa Para julgar os outros Mas como senhor de Camelons Devo assumir alguns deveres desagradáveis Graças ao hipócrita do Sir Balan Tenho que julgar meu castelão mal-humorado Que espancou um servo desajeitado até a morte Infelizmente O castelão não só é competente Como também popular entre meus cavaleiros Talvez seja melhor simplesmente ignorar Cara Não, vou ignorar o caso Foda-se A gente perde lealdade com o Sir Balan Mas a lealdade está alta aqui A gente não gasta dinheiro no processo O Sir Hector encheu a vida inteira Que é o velho aqui Dá para levar ele na próxima missão Só que ele está todo fudido Deixa eu ver aqui, Catedral Nossa, eu estou com umas penalidades bem fudidas Resistência à penalidade mental Ponto de vida máximo Caramba, mano Tá, depois eu coloco ele Eu vou encerrar por aqui, galera Muito obrigado por terem assistido Esse foi King Arthur Night's Tale E a história desse jogo parece ser bem interessante Bom, é isso Tchau